Igreja de Nossa Senhora Aparecida rodeada de fiéis. Teve gente que não conseguiu entrar para assistir a celebração, mas isso não desanimou essa família. Percebi que você está com a Santa na mão. O que ela representa para você? Praticamente tudo nessa pandemia tem sido muito difícil. Não consigo parar de me emocionar todo o tempo. Está sendo hoje praticamente quase dois anos sem sair, o tempo da pandemia. Hoje pela primeira vez estou saindo da minha casa com a minha família para vir para a igreja. São centenas de pessoas que vieram para agradecer e fazer novos pedidos. Eu venho, sempre que eu posso eu venho. Venho com meus filhos, meu marido. Sempre eu venho agradecer pela minha família, pela saúde, por tudo que ela tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos. Ela é minha mãezinha querida. Eu tenho uma grande fé e já recebi muitas bênçãos por ela. Ela me dá. E sempre eu venho aqui. Foi criada. Meu pai era católico e eu sou católica até quando Deus quiser. A programação teve início às cinco e meia da manhã com uma carreata que transportou a imagem da santa por ruas do bairro Dia Aparecida, na zona sul de Manaus. E aqui dentro do santuário, para que as pessoas pudessem participar deste dia, as missas foram divididas em quatro horários. E a gente fica muito feliz pelo povo que participa, que celebra, que vem ao nosso encontro, expressa sua fé, dedica a sua vida e se consagra a Nossa Senhora. A utilização de máscaras entre os devotos foi obrigatória. Os bancos tinham sinalização para que o público respeitasse o distanciamento social. Ao entrar no santuário, não se entra sem máscaras. Ao entrar, tem que se higienizar com álcool em gel. No lado externo, colocamos telões, cadeiras para que o povo possa se acomodar. Após a visita na igreja, muita gratidão por parte de dona Sara. Tenho muita fé nela, eu acredito nos milagres, no dia a dia, para que seja bom restaurar a nossa saúde e paz em toda a família. Paz principalmente nessa época de pandemia. Música 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 Amém.